Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui nesse canal E hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês todos os bons benefícios da terra de diatomácia Pra suas plantinhas, pra suas suculentas, pra suas rosas do deserto, pra suas plantas pendentes Enfim gente, ela serve pra todas as plantas, é um produto natural Então não tem problema de você mexer com ela pra ser um químico, tá? Você pode usar, não vai queimar suas plantinhas Ela é um adubo também, olha, é uma benção Hoje eu vou falar dela aqui pra vocês, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui nas minhas meninas aqui em casa também Que já passou da hora, né? A minha... a minha... suculenta A minha terra de diatomácia já está aqui, tá? E eu vou aí fazer bonitinho com vocês como que aplica, vou ensinar bonitinho aqui E vou falar um pouquinho mais sobre essa menina que eu não fico sem aqui em casa, que é a minha terra de diatomácia Tava até reclamando em alguns vídeos atrás que a minha tinha acabado e que eu tinha que comprar Entrou um dinheirinho, eu comprei e chegou pessoal Então vamos falar dela aí Se você já usa terra de diatomácia e gosta, deixa aqui nos comentários Pra o pessoal ver que eu não tô mentindo e que realmente ela é boa Antes da gente começar esse vídeo, já deixa aqui um like legal, suculento Pra você adubar o nosso canal, né? E não se esquece também de se inscrever, porque aqui tem bastante dica legal Pra você que tem plantinha, caco, suculenta aí na sua casa, né? Tem uns vlogs bem bacanas aqui Mel e com as minhas plantinhas e com a minha família, tá? Vamos lá que eu vou falar o primeiro benefício e vou mostrar como que é, né? A terra de diatomácia pra vocês Olhem aqui, gente, como que é a terra de diatomácia É um pozinho meio branquinho, meio... Como é que eu posso dizer? Que cor é essa? Ela é meio cinzinha, né? Parece uma farinha, tá vendo? Bem parecido com uma farinha, tá vendo? Você aperta assim, ó, ela parece muito com uma farinha Mas meio cinzinha, né? Meio... um pouquinho mais cinzinha do que branquinho Tá vendo? É assim que ela vai ter que chegar aí na sua casa Se ela tiver com uma cor diferente, muito branca É porque ela tá misturada com algum outro pó, tá? Ela tem que chegar assim, ó, meio cinzinha aí, ó Então, você já presta atenção assim na cor Não tem cheiro de nada, tá? Ela não tem cheiro forte, tá bom? Então, não vai atiçar o nariz de ninguém Se ela chegar fedendo alguma coisa Porque ela passou do ponto aí Aconteceu alguma coisa que estragou ela Então, se ela tiver cheiro forte, não compre, tá? Não utiliza porque tá ruim Olha só, pessoal Uma das características dela Tá até aqui na embalagem Eu vou até ler aqui pra vocês Que tá até mais bonito do que eu ia falar, ó Multidiatomáceas é uma rocha sedimentar silícia Constituída de restos fossilizados de algas unicelulares Deatomáceas Possui diversos benefícios na agricultura e jardinagem Combate invertebrados prejudiciais Às plantas e grãos armazenados Reduzindo a necessidade de uso de produtos químicos Repele e desidrata, ó Os invertebrados por contato Ou seja, né, galera Você misturando essa terrinha de diatomácea No seu substrato Vai evitar as formiguinhas Vai evitar aquela mosquinha Sabe que fica voando ali Em cima do seu substrato Que enche o saco, sabe? Esses bichinhos invertebrados Esses insetinhos Tudo vão morrer Vão sumir Se você misturar essa terra de diatomácea Quando você estiver fazendo o seu substrato Ah, Val Mas eu já, né O meu vaso já tá plantado Como é que eu vou utilizar ela Pra acabar com esses bichinhos? Você pode pegar uma bisnaguinha, tá De ketchup Que eu fui atrás e não achei E você pode ficar, sabe Burrifando assim Com a bisnaguinha de ketchup Eu até tinha uma aqui, gente O buchinho já ia ter sumido com ela E fica mais fácil, tá De você ir lá, ó E borrifar Não precisa usar grande quantidade Ela rende bastante, tá E tem a terceira forma Que é uma das que eu mais uso aqui Que também vai funcionar pros bichinhos, né Que é a forma diluída Eu acho que rende mais ainda E eu acho que é mais fácil a aplicação E é essa que eu vou te mostrar agora Qual que é a misturinha, Val? Ó, vou pegar aqui pra vocês Duas colheres Não precisa ser lotadona assim, tá Duas colherzinhas De sopa Da terra de diatomácea Não precisa ser lotada, tá, gente? Ó, colher normal Pra cada Um litro e meio De água Vou botar água aqui agora No meu borrifador Maravilhoso Eu adoro esse borrifador, gente Comprem esse borrifador Isso aqui é um investimento Pra você, tá Vou deixar o link dele Eu comprei na Shopee Vou deixar o link dele É... O primeiro comentário fixado aí Vocês vão conseguir Ter ele aí na mão Põe um pouco de água E mistura, ó Olha lá, gente A cor que fica agora Vocês estão conseguindo ver? Bem aquele marronzinho escurinho Depois que você mistura ela na água, né Aí você mistura bem Com um pouquinho de água Depois você vai lá E completa Já tá aqui, ó Bem misturadinho Agora eu vou completar Vou encher ele todinho, né Um litro e meio Duas colheres de sopa Tá? É a misturinha que eu faço Com o caso E dá super certo Tá vendo? Encheu Enchega Vou fechar minha água Aqui E vamos Botar o borrifador aqui Vou fechar ele aqui, gente Eu tô com uma mão só Pera aí Prontinho, gente, ó O borrifador tá cheinho E... Olha só, gente Olha que borrifador Olha Não vai te dar dor de cabeça Isso não etope, tá? Uma benção Como que você vai utilizar, gente? Agora você vai borrifar Nas suas meninas Ah, Val Pode ser de perto? Pode ser de perto Por quê? Porque isso aqui é natural Não queima suas plantinhas Não vai te atrapalhar Em nada E o que que isso faz, Val Na plantinha Borrifando assim Gente, além, né De matar os bichinhos, né Repelir os bichinhos, ó Se tiver bichinho voando assim Você vai cá, ó Dá um banho neles Gente, some tudo Pode usar em pó Mas eu prefiro usar assim Que eu acho que é mais prático Além disso, gente Fungos Essa terra de atomar Se ela vai secar Nessa folha aqui Isso vai acabar com o fungo Vai prevenir o fungo Principalmente aquele fungo Olho negro Chato pra dedéu Gente, ele dá uma secada Naquele fungo Sério Usem sem medo E tenham isso aqui Na sua casa, tá E também Isso aqui é adubinho, tá É adubo foliar também Pra suas plantas Você pode usar em suculenta Cacto Qualquer plantinha Ela pode ser usada, gente Então pensa Nos benefícios Num único produto Que você vai comprar Os fungos diminuíram Muito aqui em casa Depois que eu comecei A terra de atomar Se aqui em casa não, né Eu uso desde a outra casa Quem tá comigo há mais tempo Vai lembrar Eu comecei a utilizar Lá na outra casa Gente, é super top E diminuiu muito Eu sofria muito Com o fungo olho negro Quem tá comigo Desde o início vai saber Eu sofri muito Com o fungo olho negro Lá na minha outra casa Porque tinha uma área Muito grande De sombra, né Então Tinha muito olho negro Por lá E depois que eu achei A terra de atomar Isso me ajudou Bastante Eu não parei mais De usar depois disso Depois, gente No dia seguinte Põe depois de tarde Você vai lá e aplica Sempre de tarde, tá gente Aplica em qualquer coisa Nas suas plantinhas Sempre Depois que o sol for embora Pra não ter perigo De queimar Ela é natural Ela não vai queimar Se amanhã der um sol Pegando fogo aqui Minhas bichinhas Não vão queimar E pra te provar isso Amanhã Eu vou botar Nas meus stories Vou mostrar Pra vocês Já me segue Aqui nas minhas redes sociais Tem o link delas Aqui na descrição Que eu vou fazer stories Pra você No dia seguinte Então amanhã Já vou mostrar cedinho Pra vocês Quando o sol estiver Batendo forte Eu venho e faço os stories Pra vocês verem O sol rachando em cima delas E elas lá Bonita, plena Sem queimado Diquinha aí Da terra de atomar Pessoal Se chover Você vai ter que aplicar De novo Então sempre Quando você estiver Marcando chuva O tempo estiver Meio ruim Não faça aplicação Tá? Porque vai chover Vai tirar sua terra de atomar Se não vai ter adiantado nada Então você vai ter que aplicar Quando tiver aí um tempo Ah, não vai chover Por uma semana Você vai lá e aplica Porque aí dá tempo Da plantinha pegar Todos os benefícios Da terra de atomar Tá bom? As folhas vão ficar branquinhas No dia seguinte Tá? Porque vai secar E vai ficar Aquele branquinho Nas folhas Isso não é ruim Tá? Do jeito que você for regando Também com o tempo Vai sair Não prejudica Sua plantinha também Tá? Mas Val Me diz aí Onde que eu arrumo Essa terra de atomar Onde você comprou Gente Agora vocês podem adquirir Essa terra de atomar Comigo E é com muita felicidade Que eu estou abrindo hoje A lojinha aqui Para o Suculenta Flower Vai ser uma lojinha Na Shopee Mas se você quiser comprar Também diretamente comigo Você pode Mas eu vou deixar o link No primeiro comentário fixado Da nossa lojinha Na Shopee Tá bom? Onde você vai achar A terra de atomar Se você vai achar Baza Coat O adubo Que eu uso aqui Também nas minhas plantinhas E com o tempo aí Eu vou colocando Todos os produtinhos Que eu uso aqui Para vocês também Conseguirem adquirir Diretamente comigo Eu que vou enviar Para vocês É com muita felicidade Que eu estou Abrindo aqui O meu coração E falando para vocês Dessa nova lojinha Desse novo começo E espero que vocês Estejam aí comigo É produto de qualidade Eu comprei com pessoas Que eu já comprava antes Então vai chegar Para vocês Muito bem Porque eu que vou enviar É claro Mas é produto de qualidade Que vai chegar Para você Então Primeiro comentário fixado Tem o link Da nossa lojinha Corre lá Conheça a nossa lojinha E adquira aí A sua terra de atomar Que gente Olha Vai te quebrar um galhão Principalmente na questão Do fungo olho negro Pode ter certeza Meus amores Se ficou alguma dúvida Sobre a terra de atomácia Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Para vocês Com o maior prazer Vou deixando um beijão E um abraço Para vocês Deixa aqui para mim Vai usar o terra de atomácia Sim Eu gosto Fala aí para o pessoal Para eles verem Que é boa E que vale a pena Ter em casa Vou deixar mais dois Videozinhos aqui Passando Para você maratonar Nosso canal E dois vídeos Que vão te ajudar No cultivo de cactos Suculentas E plantinhas Tá bom Beijo Um abraço de novo Até o nosso próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho